Vamos lá pessoal, o SA-065, testador digital de bateria com impressora. Então vamos lá, dá um ok, ele vai fazer teste de bateria, teste de partida, teste de carregamento, que é o alternador, teste de carga, que é consumo, ligando lâmpada, ar-condicionado, e aqui tem a parte de informações e a configuração do aparelho. Vamos testar a bateria, cca, esse carro é 380 cca, a bateria que está aqui, então vamos dar um ok, ele começa fazendo o teste. Depois que terminar, dá o resultado na tela, então tem lá uma tensão de 12,58, uma corrente de 382 cca, uma resistência, a carga da bateria está em 96% e a vida útil da bateria está em 100%, o resultado já saiu aqui. Se eu quiser imprimir, eu dou um ok e ele já vai imprimir o teste aqui, certo? Bem prático de utilizar aqui o aparelho.